Oi, tudo bem? Meu nome é Carol e provavelmente você já me conhece aqui do canal Sweet Carol. Pra quem não me conhece e está caindo de paraquedas aqui porque buscou sobre ASMR, eu sou criadora de ASMR. O meu canal atualmente, hoje né, em 2017, ele é referência aqui no Brasil. Então muita gente já me conhece e nada melhor do que o meu próprio espaço, sem cortes, sem manipulações, pra explicar um pouquinho sobre essa técnica, algo que eu nunca vim aqui falar sobre isso, de um modo como eu vou falar agora. Bom, eu sempre vejo no YouTube vídeos de ASMR react, pessoas zoando, pessoas tirando onda, botando caretas de um. Na verdade, essas pessoas, elas procuram e buscam visualizações, quando o canal tá meio que decaindo, vão buscar o que tá bombando. A ASMR, uma época aí, começou a muitos canais a produzirem, ainda está em crescimento, então alguns canais sempre pegam pra reagir. Teve muitos canais que reagiram de um bom modo, de um modo carinhoso, e assim, dá aquele estranhamento, aquela risada, só que existiram outros canais que fizeram por maldade, começam a zoar mesmo, de uma forma não muito construtiva, né? Você dá aquela imagem do ASMR como se fosse loucura, coisa boba, grotesca, bizarra. Eu procuro nem comentar sobre isso, mas que eu já vi, eu já vi, e não foram poucos. Bom, a minha única opinião sobre isso é que eu jamais faria um vídeo reagindo pra desmerecer um canal de algum colega, ou publicar isso como uma forma de diminuir o trabalho de alguém. Então, essa é a minha opinião sobre canais que fazem reações adversas do que realmente o ASMR tem a te oferecer. E aí vem pessoas de paraquedas, tornam-se haters, ou... Aqui no meu canal não temos muito problemas com haters, eu até confesso que ele parece um pedacinho da internet bem florido aqui, porque o pessoal é muito doce, o pessoal é bem maduro, e sempre quando tem algum comentário ruim, ele vai pro spam, porque eu sempre faço uma lista de palavras indecentes, então geralmente não vai ao público. Então a pessoa já vai direto pro spam pra que eu já possa filtrar quem a gente despacha. Então a gente só deixa o lado bom aqui no canal. Bom, então eu quero aqui especificar uma coisa pra vocês. E eu comecei a fazer ASMR em 2015, especificamente dia 29 de maio de 2015, que foi o meu primeiro ASMR. Tinha apenas dois canais, se não me engano, o Dan, e eu também assistia a natureza, a ASMR, espaço, natureza, uma coisa assim, ela mudou o nome do canal. Mas ela parou de publicar, eu acho. Eu assistia muito esses dois canais e tinha mais um que eu acho que era Luv e ASMR. Mas como aquela época que já existia, o canal deles eram pequenos, não houve essa expansão. Quando eu publiquei meu primeiro ASMR eu tinha 16 mil inscritos, então foi uma coisa nova que todo mundo pegou e achou, assim, primeiramente estranho, mas depois entendeu, outros já entenderam de cara a sensação. Enfim, comecei lá em 2015, então já estou há dois anos fazendo ASMR. E nesses dois anos eu participei de muitas entrevistas, eu já dei muita entrevista por telefone, eu já fui emissora de TV, eu já apareci em várias emissoras de televisão. E querendo ou não, eu tenho esse peso e essa responsabilidade por estar sendo referência, querendo você ou não, de ter sido escolhida para representar a comunidade do ASMR. Só que muitas vezes que eu quis explicar no meio da mídia que poderia facilitar para as pessoas entenderem, me cortaram, assim, praticamente tudo que eu explicava era cortado e ficava uma coisa vaga, uma coisa assim, ASMR coisa boba. Então eu vim aqui no meu canal falar para vocês alguns pareceres. Recentemente teve uma entrevista aqui comigo e foi gravado uma hora e meia, quase, e eu vi que foi 15 segundos na entrevista e eu fiquei bem chateada porque eu tinha explicado certinho que era binaural, tinha pego o nosso microfone e passou somente 15 segundos e eu segurando um pincel. Então foi um trabalho, assim, que eu vi como um desperdício de tempo porque foram dois dias para passar 15 segundos. Quando eu fui ao vivo para outra emissora, eu esperei o tempo de me chamar e eu achei que eu ia explicar o que era ASMR e não me deram essa abertura de explicar. Eu falei que me dava aquela sensação do sono, depois cortava para outra pessoa, depois outra e quando vi, estava nos dois últimos minutos do segundo tempo e teve que acabar o programa. Eu achei que enrolaram muito demais em assuntos que poderiam ter cortado para explicar um pouquinho mais do ASMR, mas, gente, TV é assim. TV às vezes manipula, televisão tem suas edições, tem seus cortes, então nada melhor que aqui no meu canal eu falar um pouco sobre isso, de tudo que eu acho, porque já fazem dois anos que eu estou dando entrevista para lá, conversando com jornalista aqui e ali, então eu já estou tendo uma experiência do que eu não devo falar, do que eu devo explicar. Então, eu já estou tendo uma experiência de até quase chegar e perguntar, olha, você quer realmente que eu fale e explique? Vocês não vão cortar? Porque, para todo mundo que eu explico, me cortam. Vocês colocam frases como se fossem o ASMR uma coisa bizarra, assim, inútil, é uma coisa, uma brincadeira, um som esquisito. Isso não existe. Aí veio a seguinte informação, eu vi na TV que um instituto bem importante disse que não ia falar sobre ASMR porque não existiam estudos científicos sobre isso. Não vou falar o nome, mas todo mundo fala que não existe artigos científicos sobre ASMR. Pé, engana-se. Essas pessoas não sabem pesquisar. Lá em 2015, eu falei num vídeo que não existiam artigos científicos sobre isso. E quando eu fui numa emissora de TV, ainda não existiam artigos. Hoje, em 2017, nós já temos dois no site da Bireme. E temos um outro de final de 2015 para 2016. Tem três artigos no Bireme. Artigos científicos de psicologia ingleses e um canadense, se não me engano. Três desses artigos, né? Desses três artigos, se eu não me engano, um deles foi um estudo experimental. Então, eles pegaram, acho que, 130 pessoas, né? Dividiram lá a metodologia, quem era homem, quem era mulher. E se eu entendi bem, foram 53% dessas 130 pessoas foram benéficos ao ASMR. Teve um artigo tão completo, gente, que colocou até tabela de específicos sons. E a porcentagem das pessoas que se beneficiaram e sentiram a anestesia, o arrepio, os tingles no cérebro, na coluna. Eles fizeram um estudo completamente completo, gente. Eles fizeram um estudo completíssimo e ainda deixaram em aberto o que faltava mais fazer desses estudos. Então, existe, sim, um estudo científico sobre ASMR e está expandindo. Já temos três. Não é zero. Vocês, as pessoas, elas não têm que dizer que não existe porque foram três estudos e não foram três pessoas. Porque a cada artigo teve mais de três pessoas, quatro, cinco envolvidas para fazer um experimento. Então, tivemos aí mais de sete pessoas estudando sobre isso. Então, a gente não pode desmerecer o trabalho delas. Os artigos estão em inglês. Então, eu acho que algumas pessoas que, de fato, trabalham em lugares importantes para dizer que não existem artigos científicos, deveriam aprender a pesquisar mais e averiguar que no site do Bireme existe. Eu pesquisei se teríamos no Brasil, em português. Não temos. Porém, não deixa de existir. Tem três. Estamos aí comprovando o benefício da ASMR para as pessoas. Mas eu acho que contraindicações, se é algo contraindicado, não é, sim. Eu acho que não é. Eu acho que para falar que seria contraindicado, que eu nunca ouvi ninguém dizer, eu acho que realmente teriam que estudar sobre esse argumento, mas a gente vê, na maioria das vezes aqui no meu canal, que é 99,9% benéfico. Porque quem está no meu canal é porque ama ouvir ASMR, além dos outros conteúdos. Aqueles que não gostam de mim, talvez gostam de outro canal e estarão lá se beneficiando. Ou aqueles que não gostam do ASMR, não vai assistir. Mas a gente vai tendo um crescimento notório, principalmente aqui no meu canal, que é um dos maiores, a gente vê que, pelo menos eu tenho, 600 inscritos, em média, por dia. São 600 pessoas por dia encontrando o ASMR para se beneficiar. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu fico um pouco cansada de ver, desmerecer esse trabalho, não só meu, como eu também tenho muitos outros colegas que fazem ASMR aqui no YouTube. Inclusive, nós temos um médico e criador de ASMR. Ele se chama Fabiano Freire e ele tem um canal aqui, vocês já até conhecem, o Vine Bino. E ele é adepto ao ASMR, ele me assiste, ele assiste os outros colegas, ele faz ASMR. Eu acho isso muito bacana porque é o primeiro médico do Brasil que faz ASMR. Então, não vamos generalizar também, né? A conduta médica que o povo ficou um pouco... Ah, com aquela frieza. Mas eu estava falando, então, de desmerecer o trabalho porque, assim, quando falam que não tem artigo científico sobre isso, que tem, está desmerecendo o trabalho de alguém. Gente, eu não estou aqui por um simples hobby, eu não estou aqui para brincar. Eu estou aqui com uma responsabilidade. Eu não vejo o meu canal como uma brincadeira. Eu não vejo o meu canal para criar visualizações em massa e ser famosa. Não, gente, eu estou aqui com você, produzindo ASMR todos os dias. Eu tenho uma agenda, faço tudo bonitinho. Como serviço, é o meu trabalho. Então, eu não estou aqui por brincar. Eu estou fazendo as pessoas entenderem o valor do meu trabalho. E quando eu vejo alguém zoando, a técnica não me atinge somente a mim. Parece que atinge vocês também e todos os meus colegas que produzem. Então, eu fico muito chateada com isso quando eu vejo desmerecerem algo que eles intitulam como banal. Eu acho que o fim da picada uma vez foi eu ver uma reação cujo título era reagindo a ASMR conteúdo deep web. Eles intitularam que a ASMR era conteúdo deep web. Eu não sabia o que era deep web. Aí, eu fui pesquisar e era conteúdo escuro da internet que só tem bizarrice, pedofilia, essas coisas. Eu fiquei muito chateada porque o que eu faço não é um trabalho esdrúxulo, é uma coisa séria. Eu nunca pensei que as pessoas lá fora iriam fazer isso com a gente. Então, a ASMR sofre um certo preconceito, mas a gente tem que lutar isso dia após dia, subindo degrau a degrau. Então, eu vim aqui somente justificar que muitas vezes que eu tentei representar a comunidade do ASMR, eu me senti no dever de pedir desculpas quando eles me cortam e colocam como se fosse algo bobo no ar. Na verdade, às vezes eu nem tenho culpa da edição deles e eu fico triste, mas eu vim aqui porque as pessoas vêm conhecer, vêm saber o que é o ASMR, fica a curiosidade, né? Eu cheguei uma vez a falar numa entrevista que o ASMR, ele curou a depressão de muitas pessoas, que até mães com filhos autistas vieram me dizer que o filho fica mais calmo quando houve ASMR, de pessoas com ansiedade, crises mesmo, de ansiedade. Quantas vezes eu já recebi e-mails também de crise do pânico, além da ansiedade, dizendo que os meus ASMRs melhoraram a vida dessas pessoas. E eu falei isso em várias entrevistas, em várias, e eles cortam, gente, eles cortam. Eu não sei se eles têm medo de dar uma credibilidade pra algo estranho pra eles. Eu sei, isso aqui é uma coisa muito pouco conhecida ainda. Isso aqui é uma coisa pouco conhecida. Eu acho que nada mais eu do que estar aqui, que representei tanto lá fora, vir aqui dentro na nossa casa, do nosso canal, falar um pouquinho pra vocês sobre tudo que eu acho, do que eu passei, essas experiências. No fundo, eu fico muito grata por me escolherem quando me ligam, quando fazem convite. Mas eu crio uma expectativa de passar o conteúdo, e depois no final, ao ver o resultado, a gente fica baqueada, chocada. Então eu vim aqui falar pra vocês sobre o que eu acho de tudo isso que eu já vi, que eu já presenciei, já experimentei. Tem uma coisa que muitas pessoas me perguntam também, é o que eu acho de ASMR erótico, que muitas pessoas, elas confundem. Às vezes foi me perguntado em off, numa entrevista, e eu só dei a seguinte resposta. Assim como tem gente que gosta de prazer com dor, que a gente fala masoquista, e tem gente que gosta de prazer com carinho, com amor, romance, é a mesma coisa com o ICMR. O prazer, ele é singular. Tem gente que não sente prazer com o ICMR, e vai ter pessoas que sentem prazeres com o ICMR. A gente vê que é a minoria, mas sempre tem a pessoa com uma receptividade diferente, é singular, é diverso. Viva a diversidade nesse mundo, sempre vão ter opiniões opostas. Então, acontece uma pessoa se identificar com a técnica em prazer sexual, e reproduzi-lo de uma forma sexualmente, pra que ela encontre pessoas que teve a mesma intensidade vibracional que ela. É isso que eu vejo. Eu não sou contra isso, assim, 100%. Eu sou muito dividida nessa opinião entre ICMR e erótico. Porque, o que eu vou fazer, gente? A pessoa é um ser humano. Ela vai sentir prazer diferente do que eu sinto ouvindo ICMR. Pra mim dá sono, dá um relaxamento. Pra outra pessoa, não. Ela sente ereção, ela fica toda excitada. É diferente. É uma resposta sensorial diferente. E aí ela vai, ela produz pra ela ver quem sente igual a ela. Eu acho que cada um tem seu livre-arbítrio. Existem pessoas que acham que isso vai manchar a imagem do ICMR, mas, se vocês forem ver, todo o conteúdo do YouTube é diverso, gente. Tem muitas pessoas que fazem, por exemplo, o ICMR normal, tem gente que faz o ICMR paródia, que é o menino que tá aqui na minha cidade, imagina a cena. Ele faz o ICMR de paródias. Então, cada um faz naquilo que bate a personalidade. Então, eu não sou totalmente contra isso. É uma coisa, assim, que eu fico bem dividida ainda. Eu penso ali, mas eu também penso aqui, mas não tenho aquela certa opinião concreta ainda. Mas essa é a que eu tenho agora, a que eu te falei. Na verdade, eu queria falar mais aqui pra vocês, só que o tempo tá corrido, né? E já deve ter ficado longo esse vídeo. Mas é basicamente isso. Eu peço pra que defendam a técnica. E quando... Todas as vezes eu percebi que todas as vezes que apareceu o ICMR na TV, eles deixam sempre em último lugar e, tipo assim, nem cinco minutos. Eles preferem focar na folha voando na calçada e que trajeto a folha vai fazer do que falar algo que pode despertar algum estudante de psicologia, de medicina, enfermagem, que foi no meu caso, a fazer um trabalho sobre isso, a pesquisar sobre isso. Mas não. Teve uma vez que eu falei assim, olha, se vocês forem colocar o ICMR, não coloquem nas ruas movimentadas, porque, assim, a pessoa tem que estar relaxada, sabe? Porque uma vez colocaram no metrô e isso... Lógico que a pessoa vai ouvir e vai falar ah, esquisito, esquisito. Então, as pessoas, elas filmam aquilo esquisito e colocam, tipo, vamos fazer um sensacionalismo aqui. E eu pedi pra não colocarem e foram lá... E foram numa movimentada de São Paulo, colocaram ainda uma velhinha pra ouvir. E vocês sabem que idosos, gente, nessa geração de internet, são poucos que aderem hoje em dia. Minha avó, por exemplo, ela não consegue nem colocar o fone de ouvido pra ela da aflição. Então, cara, eu falei, sabe? E eu falei, eu avisei, tipo, coloquem uma rua menos movimentada, vão num parque, já que não dá pra colocar uma cama, né, no lugar, mas não vão nas ruas. E eles insistem em ir nas ruas. Então, são coisas assim, que acontecem, mas que eu fui representar e fiquei assim, tipo, com a cara no chão. Então, eu vim aqui representar-me no meu canal e falar pra vocês sobre o que eu achei dessas experiências. E se alguém for com uma má imagem também de mim por aí, porque, ah, ela deixou o ASMR muito vago. Ah, ela... Eu nunca ouvi isso, mas podem ser que tenham pensado. Nossa, a Carol não falou nada do que deveria ter falado. Mas, gente, não me deram espaço. E se eu falei, cortaram. Porque eu já falei muito. Interessante que os sites menores, eles colocam com uma base melhor, assim, que é algo benéfico, eles explicam. Mas a gente espera que os maiores tenham essa maturidade. E eles não têm. E eles não... E eles não demonstraram, né? Mas eu fico aqui com a esperança de um dia a gente ter pelo menos uns 10 minutos falando do ASMR, como ele funciona, com o médico falando também. Fabiano seria um ótimo representante. E seria muitíssimo interessante se um dia pegassem várias pessoas da comunidade do ASMR e juntassem, assim, num programa e falassem como eles recebem mensagens de benefícios às pessoas, assim como eu recebo. Seria muito interessante. Mas isso, enquanto não acontece, a gente vai trabalhando em cima disso. Bom, eu acho que eu falei demais, né? Mas eu queria dar aqui um parecer pra vocês, porque às vezes eu sinto que o meu trabalho é desmerecido por alguns colegas de canais React, assim como teve alguns que não foram, mas a gente deixa aí o recado pra quem faz isso, que é uma tremenda ignorância. Infelizmente, isso existe no mundo, não tem como mudar. Mas a gente responde com mais trabalho, mais amor, mais luz e... Bom, acho que eu fui clara, né? E espero que pessoas entrem aqui no nosso canal e conheçam nossos conteúdos e vamos deixar de uma forma mais leve pra que eles entendam a singularidade de cada ASMR, de cada vídeo. Eu acho que somente experimentando pra saber se realmente é benefício pra você ou não. Tem gente que tem a gastura, a raiva, o ódio do ASMR e quer impor isso nas pessoas. Do mesmo jeito que as pessoas sentem benefício e quer impor isso naquela outra pessoa, acaba ficando uma briga. Não briguem quanto a isso. Eu acho que cada um sabe de si, mas não desmerecemos ninguém. Bom, eu deixo aqui então o meu sweet beijo no seu coração e espero que esse vídeo aqui seja claro agora e que novas oportunidades venham pra que eu possa explicar melhor um pouquinho da técnica e eu sou muito grata por todas essas vezes, apesar de às vezes me frustrar um pouquinho, eu fui muito grata mesmo pela oportunidade. Eu fico muito feliz quando eles lembram ou alguém vai, manda mensagem, fala pra entrevistar e as pessoas são carinhosas. Mas talvez não é nem culpa às vezes de quem entrevista, mas às vezes de quem edita. Eu não sei como funciona. Só sei que teve muitas vezes que eu fiquei de cara no chão, assim, então eu vim aqui especificar pra vocês, tá bom? Que pode ter tido uma imagem meio estranha, porque eu sempre quis transparecer o conhecimento disso. Há dois anos que eu faço, eu até falo tudo que você colocar na minha mão eu consigo fazer virar um ASMR, porque eu consigo explorar, eu já tô com esse dom no meu corpo, eu já tô com a tática nas mãos, né? A gente fala assim, então eu já tô acostumada com isso, as pessoas vêm e perguntam, eu já tenho uma resposta na ponta da língua, eu só não sei explicar o embasamento biológico profundo, sabe? Eu sei explicar a questão sensorial do arrepio, de como isso funciona, a anestesia do corpo, que é basicamente quando a gente se arrepia ao ouvir uma voz ou alguém cochicha, é basicamente a resposta do arrepio, só que com sons às vezes binaurais, às vezes não, então tem muita coisa a ser explorada, a ser explicada, então antes de falar mal ou reagir a um vídeo de ASMR diminuindo aquela pessoa, a gente tem que realmente pensar sobre o que nós estamos fazendo, sobre o que nós estamos falando, porque às vezes nem sempre é legal, tá bom? Então é isso, um beijo e se inscreve aqui no canal se você é novo, deixe seu like pelo meu parecer e é isso, gente, até mais, tchau! Tchau!